Fala aí, pessoal! E aí, tudo bem? Eu hoje vim parar num lugar da cidade que é cheio de histórias e tem um visual exuberante. Essa aqui é a Igreja da Lapa, e junto com a Curva da Lapa nós temos um cartão postal fantástico pra cidade. Então vem comigo, bora conhecer as lendas desse lugar? A Igreja Nossa Senhora da Lapa foi fundada em 1748 pelo missionário Padre Ângelo Siqueira. Em conjunto com esse casarão, em estilo colonial, aqui funcionava um seminário. Em 1861, todo o conjunto foi entregue à Santa Casa de Misericórdia de Campos, que permanece sendo administradora desse conjunto até hoje. Aqui, por um longo período de tempo, funcionou um orfanato das meninas que eram abandonadas na Roda dos Enjeitados da Santa Casa de Misericórdia de Campos. Foi daí que surgiu a lenda que é a mais importante e mais antiga de toda a região, a Lenda do Rural. A lenda conta que a filha de um rico coronel se apaixona por um cortador de cana. O tal coronel, insatisfeito com esse namoro, joga o rapaz no Rio Paraíba do Sul, aqui em frente ao Convento da Lapa. Os deuses das águas, vendo que o rapaz estava prestes a morrer, o transformam em um imenso jacaré do Papo Amarelo, o Urural, chamado também de Urural da Lapa. Um louco de saudades, nas noites de luar, o jacaré vem à beira do rio para procurar a sua amada. E como não a encontra, ele sempre leva uma das meninas que estão abrigadas no convento. As freiras aqui do convento ficam em total desespero, mandam chamar o coronel que confessa seu crime e diz que como forma de pagar pelas suas penitências, vai trazer de Portugal um sino de ouro aqui para a igreja. Porém, quando a embarcação que vem trazendo o sino de Portugal se aproxima, o gigantesco jacaré a destrói, evitando assim que o coronel fosse perdoado. reza a lenda que até hoje o grande jacaré está no fundo do rio Paraíba, tomando conta do sino de ouro. E em todas as noites de luar, uma das meninas aqui do convento se vai com ele. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto